Aprenda português com Om Nom Olha só! O Om Nom está terminando de preparar um delicioso bolo! Vixe, que nileca! Agora sim! Esse chantilly deu um toque especial! O chantilly está em cima do bolo! Mas o quê? Ele está andando? Pega ele, Om Nom! O chantilly está fugindo! Ah, agora faz sentido! Era uma aranha travessa que estava no chantilly! Será que ela aceita uma uva em troca do chantilly? É, parece que não! Puxa vida! Ela está fugindo com o chantilly! Corre, Om Nom! Ela está sendo mais rápida que o Om Nom! Uau! Que confusão essa perseguição! Vejam só! A aranha se escondeu embaixo da mesa! Será que o Om Nom conseguiu pegar o que queria? Ainda não! Essa aranha é muito espertinha! Eita! Isso deve ter doído! A aranha fugiu e passou embaixo da panela! Que perseguição maluca! Agora ela está em cima do quadro! Corre pra lá, corre pra cá! Agora os dois estão em cima do sofá! Lá vai a aranha passar embaixo do quadro! Corre, Om Nom! A correria não tem fim! A aranha está em cima da mesa de centro! Onde ela irá agora? Embaixo do quadro de novo! E lá vem ela correndo em cima do balcão! Dessa vez a aranha levou a melhor! E lá vem ela correndo em cima do quadro! Azul! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?